Leandro Caravieri Martins mandou 777 um beijo meu querido Leandro vamos botar ele aqui pra falar Chico, beleza? Tudo bom? só eu de novo, ó, a pergunta que eu faço é sobre o Amitior Amitior fazendo assim um sucesso apesar de estar no início, fazendo um sucesso assim, vamos supor que daqui seis meses estoure, faça um sucesso não tenha problema, não tenha nada pregnição é excelente a bota não corre o risco de a Royal Enfield sacanear o consumidor brasileiro e aumentar os preços da Amitior o que você acha disso? corre esse risco, meu amigo você que é da área do marketing conhece esse mercado melhor que todo mundo aí um abraço e um beijo não acho, sabe por quê? eu gosto muito da política de preços da Royal vocês sabem das críticas que eu faço da Royal vocês sabem do que eu acho do CEO da Royal que vende soja vende bem soja e boi mas não sabe sabe vender moto mas não sabe fazer pós-venda eu acho a Royal péssima no pós-venda eu falo Royal Brasil não falo dos concessionários que eu respeito demais os concessionários, tá? com exceção de uma uma concessionária aqui no Brasil que eu não tenho respeito nenhum mas os concessionários no Brasil eu respeito demais por quê? porque eles sofrem da má gestão da Royal Brasil então quando eu criticar Royal eu não tô criticando concessionários eu tô criticando a Royal Brasil e a minha crítica é da do importador infelizmente alguns concessionários não entendem isso leva pro coração é o que é que eles vão pro inferno outros entendem o meu intuito de fazer a crítica à marca mas em geral os concessionários eles são muito bem-intencionados e eles sofrem com essa gestão de cima da Royal Brasil por não saberem criar regras definidas e aí cada concessionário um fica brigando com o outro de briga de venda mesmo os caras ficam brigando briga de foice são regras distintas e não tem muita coisa não quanto à questão do preço eu acho e aí eu tinha que contextualizar falando que eu sou um crítico da Royal mas eu preciso dizer que eu acho a política comercial da Royal muito 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 boa porque eles jogam limpo não tem pegadinha eles vendem a moto barato e eles tem o ecossistema deles de concessionário pra poder prender as pessoas e como todo concessionário faz como toda marca faz e você vai fazer as manutenções na concessionária Royal pra manter a garantia e a manutenção das motos Royal é cara enquanto tiver na concessionária é cara por que isso tio Chico? porque assim que a Royal ganha o dinheiro ela praticamente ela diminui a margem de lucro dela na venda de motos o lucro dela não é baixo não porque ela pega a moto barata na Índia ok? mas diferente de outras marcas exemplo da JTZ que pega a moto barata na Índia e quer vender muito caro aqui no Brasil que eles não querem perder nem um pouquinho da gordura e do dobro da gordura eles não querem a Royal pensa diferente a Royal ela faz assim vamos vender vamos manter aquela nossa margem de lucro que a gente pensa e não vamos ser muito gananciosos vamos manter nossa margem e a gente ganha dinheiro na manutenção no serviço nas peças e os concessionários eles não ganham dinheiro com as motos tá gente? concessionário ele não ganha tanto dinheiro ganha ganha mas ele não lucra tanto com as motos da Royal o percentual da Royal é bom tá? pro concessionário comparado a eu digo porque eu sei o percentual de algumas marcas que eu não vou citar aqui pra não gerar problema pra mim e pra parceiros é vergonhoso se vocês soubessem quanto algumas marcas montadoras pagam de percentual pra alguns concessionários eu não tô falando da Royal não tá? tô falando de outras marcas chega a ser vergonhoso se você pensar meu Deus parem de ter pensamento de peão pensem agora como empreendedor tá? se vocês soubessem quanto algumas marcas pagam pra alguns concessionários eu ia falar meu Deus eu nunca aceitaria vender uma josta dessa e não sou motos ruins não tá? mas eu nunca venderia nesse percentual é vergonhoso aí quando você vai pra Royal o a Royal Brasil ela oferece uma boa margem de lucro pros seus concessionários então acaba valendo a pena por isso que você vê muitos concessionários abrindo Royal pipocando Royal aí porque a margem é interessante eu não vou dizer que ó meu Deus é muito dinheiro é interessante mais do que outras marcas é interessante e a venda de peças e de serviços é interessante o que é caro pra gente usuário cliente mas isso é um problema tio Chico depende depende se você tem dinheiro pra manter se você é um lascado repense faça as contas antes de comprar uma Royal mas a moto pra você adquirir o bem é legal o preço é bom a Royal ela vende num preço mais interessante do que as concorrentes e isso eu bato palmas pra Royal porque ela ela faz o jogo contemporâneo hoje que os videogames fazem o que que a Microsoft faz ela subsidia cada Xbox e ela gasta muito dinheiro pra cada Xbox cada Xbox é subsidiado eu não tô falando que a Royal subsidia cada moto ok ela lucra mas eu vou dar um exemplo a Microsoft ela subsidia o que que é subsidiar tio Chico ela bota dinheiro dela em cada Xbox vendido ela tem prejuízo em cada Xbox vendido lembre-se eu não estou falando da Royal a Royal não tem prejuízo em cada moto ok mas como é que a Microsoft ganha ela ganha no ecossistema lá na na live na Xbox live e naqueles pacotes todos que ele vende e no negócio lá dos jogos que você paga uma mensalidade em todos os jogos e zais e não sei o que e vendendo cada jogo ela ganha um percentual e zais e vai é assim é no ecossistema então a Royal eu vou falar Royal Brasil tá porque eu não vou falar da Royal América do Norte vou falar Brasil a Royal Brasil ela tem um sistema de um sistema comercial inteligente admirável eu admiro eu gosto porque torna a moto mais acessível o cabra pode fazer as manutenções caras mas pô você vai adquirir uma moto mais barato ela é metade uma Twin ela é metade do preço de uma Triumph e aí eu vou lembrar da conversa que eu tive com meu amigo Matosão e o Matosão ele comprou uma Triumph porque enfim ele queria comprar uma Royal sempre quis comprar uma Royal não conseguiu fazer algumas coisas ficou insatisfeito com algumas coisas em relação a Royal comprou uma Triumph mas ele tem consciência tanto que ele elogia muito a Royal sempre conversa com um amigo da Royal ele comprou uma Triumph mas o prazer que uma Twin entrega é o mesmo que uma Triumph é o mesmo se você rodar numa Twin seja a Continental GT ou Interceptor e rodar numa Triumph que custa o dobro é o mesmo prazer eu estou falando da satisfação eu não estou falando dos recursos tecnológicos ou de ciclística etc assistência eu não estou falando disso porque claro que a Triumph ela é mais cara o dobro porque ela tem ela entrega qualidade duas vezes às vezes três vezes mais mas eu estou falando de experiência diversão é igual e aí a Royal ganha porque o brasileiro ele pensa assim pô cara vou pagar duas vezes mas eu rodei na Interceptor a moto é gostosa eu rodei na Triumph ela é gostosa mas cara eu vou pagar metade na Triumph pô metade numa numa Royal eu vou pra Royal então é assim então é assim que o cara pensa na hora claro que tem pessoas que vão dizer não mas eu prefiro ter qualidade segurança três vezes mais segurança três vezes mais qualidade assistência assistência que eu falo assistência embarcada de eletrônica controle de tração etc painel mais completo e a qualidade de uma moto Triumph mas ele vai lá no custo benefício da Royal por mais que a gente critique tem custo benefício e aí a gente pensa pô cara mas a manutenção é cara é o jogo e aí você vai pensar vou jogar esse jogo então eu penso não acredito pra chegar ao ponto eu precisava contextualizar tudo porque eu queria falar algumas coisas mas pra chegar ao ponto final da sua pergunta não acredito que a Royal aumente o preço não acredito Caravieri porque esse é o jogo da Royal se ela aumentar o preço de uma Meteor ela vai empurrar todo o line up todo o seu catálogo pra cima e eu acho que eles não querem esse jogo eles não querem perder essa esse custo benefício da Royal sendo que eles já ganham bem com o ecossistema então eles já tinham oportunidade tiveram oportunidade em 2020 no caos no caos que rolou todo mundo aumentando o preço a Royal aumentou as twins em 300 reais enquanto todo mundo tá aumentando 2 mil 4 mil 5 mil reais 10 mil reais a Royal aumentou 300 o que que ela fez? vendeu toda a linha 2020 vendeu tudo não sobrou uma então eu acho sim o CEO e a equipe comercial inteligentes nesses pontos nessas questões comerciais sim os caras brocam os caras tem uma visão de mercado muito melhor do que algumas marcas aqui então esse eu tenho que bater palmas pros caras por mais que eu critique aqui eu tenho que bater palmas pra isso e aí fica a critério de cada um tem dinheiro pra pagar manutenção? compre se joga não tem? repense pouca eu tenho que ter e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma